Hoje é dia de The Voice e é tão ao vivo, mas tão ao vivo que dá tempo de dar o papada curizada. Junto comigo. Junto com a esposa, logicamente. Estou aqui mostrando um robô que eu fiz. Exatamente. A gente, eles acabaram de tomar um banho, dá tempo de dar banho, dá tempo de dar o papá, colocar eles para dormir e aí ir para a Globo, porque hoje tem rodada de fogo. Pelo amor de Deus, hoje rodada de fogo está muito especial. Eu montei um time para essa rodada de fogo, vocês não têm noção não. Vai ser muito legal. O pessoal vai cantar bonito. E aí, quem sofre? Quem sofre para escolher? Eu quero assistir da TV. Você vai assistir da TV, filha? Ai, que fofo, bonita. Tá ótimo. Aí você me ajuda a escolher também? Então tá bom. Então hoje tem rodada de fogo, tá bom, turma? E a Melinda vai me ajudar a escolher. Bora. Estamos ao vivo, chegando aqui nos estúdios do Globo de Produções. Minha roupinha do The Voice, ó. Dá um spoiler que a calça hoje é tema do The Voice Brasil. Agora vou com o meu camarim que tem um procedimento para entrar aqui. É hoje, hein? Rodada de fogo. Turma, se liga que agora vou com o meu procedimento para entrar. Pronto, já estou no meu camarim. Eu cheguei, na verdade, fui direto falar com o diretor. E é uma coisa, é o que acontece. Aqui a gente chega, a gente fala com o Creso, né? Falar a respeito de como vai ser o programa. E graças a Deus é tudo tão redondinho, né? Tão bonitinho. E aí, agora eu começo a me ajeitar. Minha roupinha já tá aqui. Bonitinha. Toda esterilizadinha. E o camarim é todo realmente clean. A única coisa que eu trago é minha mochila, já trago minha água. E agora eu começo a me concentrar, né? Pra quem vai cantar, pra pensar em fazer a melhor escolha, em ser justo com os candidatos e tratar todo mundo com carinho, com respeito. Vambora se preparar. Pode perder. Realmente tá sensacional. E depois, a gente tem o The Voice Live, que a gente fica no programa. E você acessa aqui as redes sociais do The Voice Brasil. E pode assistir a gente comentando, de uma maneira diferente, o The Voice Live, tá bom? Então, espero vocês pra curtirem junto com a gente o programa. E depois aqui nas redes sociais do The Voice Brasil. Vamos que vamos, que hoje o bicho pega. Olha o que chegou aqui. Aí que me refiro, ó. A listinha. Tá mal olhando assim porque é álcool mesmo, tá, turma? Sterilizado. Muito esterilizado. Folha por folha. É isso, cuidado todo mesmo. A galera que vai cantar hoje. Vou dar uma estudada. Vou dar uma estudada. Que é muito... Nossa. Tem uma turma sensacional. Vai ser incrível. Vamos que vamos. Acabei de comer a barrinha de proteína. Aqui é um programa ao vivo. Pura todo esse tempo. Tem que estar. Bate uma boiência de sair de casa. Começa o programa, bate aquela fome. E aqui um cafezinho. Um cafezinho que eu trago de casa também. Porque eu penso no cara que gosta do tal do café. Sou eu. Café coado. Daquele passado no pano. No copo americano. Prefiro no copo americano. Mas... Esse aqui já resolve nesse momento. Já vamos subir. Vamos embora? Tamo aqui, turma. Tamo aqui. Já sentamos na cadeira. A turma tá fazendo a nossa luz. Bora, turma. Olha lá. O cara tá bonito de nada a conta. Essa turma é linda. Galera chique demais. A banda tá lá. Quer ver? Não consigo apertar. Aqui então. Pessoal da banda já prontos. E daqui a pouco a gente entra ao vivo. Ao vivo, meu compadre. Ao vivo, compadre. Ao vivo é uma rodada de fogo, hein? Nossa, sei lá. Ih, rapaz. Eu tô vendo aqui a listinha. Você vai ter trabalho, hein? Vamos embora. Ao vivo, moçada. Vamos que vamos. Moçada do céu. O que foi isso? Cheguei aqui no camarim porque eu termino o programa e eu coloco a minha máscara. Mesmo que esteja todo mundo testado, mas eu acabo colocando. O que foi isso, hein? Que rodada de fogo, turma. Quero agradecer a Thalita, o Manso e a Sofia, que de verdade eu acho ela uma grande cantora. Faz parte do jogo, tudo isso. Faz parte do programa. Mas, é... Pode ter certeza, Sofia, que você pode contar comigo aí de verdade, tá? Vamos firme, turma. A gente... Hoje já é uma noitinha onde eu não durmo direito. Por causa de... É muita emoção. Mas faz parte. Que programaço. É muita emoção. É muita emoção. Especial. E aí E aí Tchau.